Toda semana é uma alegria para mim e Eveline, é quando nós nos reunimos para fazer a emissão de alta energia, de alta frequência da reprogramação quântica celular, através da egrégora quântica de cura. São 30 minutos de alta vibração, onde nós ao mesmo tempo que nos doamos, nós também recebemos esse presente. Toda semana a gente tem sido surpreendido com depoimentos extraordinários. Dessa semana, particularmente, hoje a nossa aluna que nos acompanha, já com o senador Aline Filipe, deu dois depoimentos, na verdade, do presente que ela deu a semana passada para o marido, que não sabia nem o que era, disse que ele recebeu uma vibração de oração, para a sua filha de 13 anos. Então é muito lindo a gente ver as pessoas investindo também, presenteando os seus entes queridos com algo que promove a cura. Eu vou deixar nos comentários um dos depoimentos, depois eu coloco o outro da Aline, para que você, quem sabe, possa presentear alguém. E particularmente nessa quinta-feira, dia 13, às 19h30, você investir em um egrégora, você ganha duas. Então é um bom momento para você presentear alguém que você ama. E vai também ganhar a meditação do nosso gatinho Alegria, que coincidentemente está aqui. Você vai receber essa vibração de alta frequência, que promove cura, reduz ataques cardíacos, dispneia, dores do corpo. Então comente e agregue se você estiver no Instagram e no YouTube.